Os municípios têm até o fim deste mês para informar o número de crianças de até 4 anos matriculadas em creches públicas que recebem o Bolsa Família. Os dados são necessários para o repasse dos recursos extras do programa Brasil Carinhoso. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Esses recursos extras vão servir, por exemplo, para comprar fraldas e brinquedos para as crianças de 0 a 4 anos que estão matriculadas em creches públicas ou conveniadas. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Rogério da Veiga, que é da Secretaria de Superação da Extrema Pobreza. Boa noite, Rogério. Fala para a gente como as prefeituras devem fazer para informar o número de alunos que recebem o Bolsa Família. As prefeituras devem acessar o site cimec.mec.gov.br e informar para cada creche de seu município o número de crianças matriculadas que são do Bolsa Família. Esse sistema já vai ter lá uma lista com as creches do seu município, bastando você informar a quantidade dos beneficiários do Bolsa Família. E a partir de quando essas creches vão receber essa renda extra? Esses recursos são repassados em aproximadamente um mês após a análise do Ministério da Educação dos dados. Municípios que informaram no início do processo, por exemplo, já receberam esses recursos e já estão podendo contar com eles em sua rede municipal. Esse recurso só vai ser utilizado com as crianças que recebem o Bolsa Família ou vai se estender para as outras crianças também? Este recurso é para todas as crianças matriculadas em creches do município. O Bolsa Família, as crianças do Bolsa Família foram utilizadas apenas para a gente calcular o valor desse repasse e como um incentivo para que os municípios atendam este público, que é o público prioritário do Brasil sem miséria. Obrigada pelas informações. 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 Obrigado.